O paciente grave, escoliose, risco, perinhas, problemas posturais, apirações, encurtamentos. O meu sol sacamento passou pelo nosso protocolo e está agora na última fase, na terceira fase, onde ela faz musculação e pilates. Com isso, conquistou qualidade de vida antes da dificuldade. Não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar de pé em qualquer coisa e agora já não trabalhando, fomos só trabalhando com cargas, apenas conquistas. Saúde! A gente já fala que não ganha nada, não faz nada, se não estava, passou por vários vídeos agora, quase final, muito bem. Conquistou qualidade de vida, eu só demonstro que a qualidade de vida é pra todos. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, no canal da autoterapia, aqui, faça só. Chama a gente, faça sua ligação pelo WhatsApp, nós vamos poder ajudar você, vamos conseguir ajudar você, você vai ficar saudável, acabar com as dores e resolver o seu problema, vem com a gente, não vai ter dificuldade nenhuma de ter as mesmas conquistas que há. Tchau, tchau. Tchau.